Boa noite, canal maravilhoso. Eu esqueci que eu tava de primeira. Que Deus abençoe vocês aí, abençoe a nossa vida. Nós viemos aqui no mercado, compramos umas coisinhas, né? E voltamos pra casa, né? Voltamos pra casa, graças a Deus. Deu uma arrumada nesse carro, porque tava só Deus. Mas graças a Deus, agora tá ótimo o carro. E a gente toma aí, né? Na batalha e voltamos. A gente não deixa de gravar não, né, gente? Mesmo passando prova, passando... Ele não pode deixar de trabalhar não. Mas tem que jogar vídeo aí nesse canal. Esse canal tem que crescer no nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui, aguardamos, né? Pra glória do Senhor, compartilha, comenta, inscreva. Esse coraçãozinho. Vai aí, gente. Coloca o seu dedinho nesse coração. Deixa ele bem vermelhinho. Oh, Deus. Glória a Deus. Deus abençoa. Deus guarda cada um. Amém. O Senhor tem uma ótima noite aí, maravilhosa. Não sei que hora que você vai ver esse... Esse vídeo que nós estamos fazendo aqui. Mas Deus sabe e conhece, né? Todas as coisas. E assim também a Brenda também vai falar com vocês. E depois eu despede de vocês. Amém? Que Deus abençoe aí. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Peço que você deixe muito, muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Pra vocês poderem nem ouvir a minha avó. Comenta, compartilha, pessoal. Peço que vocês ajudem, assim, pessoal. Bastante, bastante mesmo. Minha avó aqui nesse canal. Gente, porque minha avó aqui... Tá aqui se esforçando, né? Vó, tá trazendo um vídeo aqui pra vocês. Então, peço que vocês deixem muito, muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Pra vocês não poderem nem ouvir a minha avó. Comenta, compartilha, pessoal. Beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Isso aí. Compartilha mesmo. Ajuda. Aprenda, né? Nós estamos aí nesse canal, gente. Vê esse canal crescer. Ela tem sonho também de fazer uma faculdade, né? Então, a gente estamos aí nessa luta aí. Deus prepara o melhor, né? Para ela. Eu creio que Deus tem coisas grandes para ela. E é assim mesmo, né? Que Deus abençoe a nossa vida. E tenha uma boa noite aí. Compartilhe, comente, escreva. Em nome do Senhor. Fica na paz do Senhor Jesus. Uma boa noite. Amém? Beijo.